O cara é diferente Olho no olho é atitude, ele não desanima Quando o Acre precisou, ele buscou a vacina Agora tão falando, criticando, nada a ver Quem sempre nos defendeu, a gente nunca vai esquecer É um e um de ladinho, é um sinupacinho Humildemente eu vim pedir o apoio de vocês Eu vim pedir o voto Vamos continuar fazendo a nossa campanha limpa e com gravote 11, Gladysson é 11